Prestigiando hoje a convenção. Convenção é festa, é alegria de nossos prestes candidatos a vereadores e prefeito e vice-prefeito. Estamos hoje consolidando e confirmando o nosso nome aí como candidato a prefeito de Porto Velho. E dentro das nossas ações que temos aí em andamento, são diversas as demandas, principalmente em relação ao nosso saneamento básico, aos esgotamentos das águas proviais, que hoje tanto cria trastorno da população. A questão da saúde, nós estamos vendo a dificuldade que nós estamos passando. Precisamos ter um gestor junto, o município, para poder atender as demandas da sociedade. A segurança, que não é tanto competência direta do município, mas é dever nosso, sobre a iluminação pública boa, da limpeza do terreno, das ações, até mesmo da Guarda Municipal, para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Então, como ficou a nominata? A nominata ficou maravilhosa, estamos aí com uns 32 nomes compostos. Nós saímos candidato por sangue, nós estamos os republicanos. Estamos aí compondo com a Cabo Milene, uma policial militar, mulher, que tem um trabalho social já feito, né? E está à disposição do partido para trabalhar como vice-prefeita, juntamente comigo, nessa missão importantíssima que vem aí pela frente. Então, o português pode contar com o gestor na próxima eleição agora. Olha, eu tenho certeza, acima do gestor, o ser humano, né? Trabalhar com as pessoas, que seja ela do pequeno ao grande. Entender que as pessoas são importantes para todos. Então, eu vou fazer um trabalho de excelência, de gestão, mas sempre respeitando o ser humano, dando a atenção que todos requeram. A gente tinha as pessoas que estão recebendo exercício. Eu vou fazer um trabalho de excelência aí,